O Mórmon compilou o livro de Mosias, incluiu várias citações do registro do rei Lime. Lime era filho do perverso rei Noé. Ele não era um profeta e não vinha de uma família respeitável. Então, por que Mórmon incluiria seus ensinamentos? Embora tenha nascido de um pai nico, Lime era muito diferente dele, tanto na educação quanto na fé. Suas citações demonstram que ele havia passado muito tempo lendo os registros espirituais e históricos do seu povo. O registro de Lime, preservado por Mórmon, é um exemplo de como o estudo sincero das escrituras pode mudar a natureza e o destino de uma pessoa. Este é mais um motivo para levar o estudo das escrituras a sério. E agora você sabe o porquê. E agora você sabe o porquê. E agora você sabe o porquê. Amém.